Três homens foram detidos pela Polícia Rodoviária Federal depois de cometerem dois furtos em lojas na cidade de Ipatinga. As prisões aconteceram na BR-381. É, por isso a gente está falando da Polícia Rodoviária Federal, né? Porque o crime provavelmente é na Rodovia Federal, onde a competência da Polícia Rodoviária Federal está explicada, né, Marcos? Olha só, Nico, esses homens, esses três homens com idades de 31, 33 e 39, foram abordados na BR-381 em João Molevade na última segunda-feira. A Polícia Rodoviária Federal foi informada sobre esse furto, né, esses furtos que ocorreram aqui no município e por meio das características repassadas dos autores e também do carro em que eles estavam, conseguiu abordá-los na rodovia. O primeiro furto aconteceu na manhã da última segunda-feira em uma loja aqui no Shopping Vale do Aço. Eles invadiram o estabelecimento e furtaram entre 30 e 40 camisetas, um prejuízo aí que ficou para a loja em torno de 10 mil reais. No mesmo dia, eles foram, né, no período da tarde, em uma outra loja no centro da cidade e lá invadiram e conseguiram cortar o cabo de um notebook avaliado em 3.500 reais. Eles cortaram ali o cabo desse equipamento, levaram e depois fugiram. Esses homens, como eu disse, né, com idades de 31, 33 e 39 anos, foram pegos, né, na BR-381, ali na altura de João Molevade e depois conduzidos para a delegacia da Polícia Civil do município. Eu volto com você, Nico. Está dado o recado, Marcos Lessa, Marcos Lessa e Rodney Ferreira, dupla do Vale do Aço.